O Natal de 2022 foi um pouco mais gordo do que o Natal de 2021 para os consumidores e o comércio varejista do Paraná. É o que aponta uma pesquisa contratada pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná. A pesquisa também avaliou a expectativa dos empresários para 2023. Quanto à expectativa em relação à economia para este ano, mais da metade dos comerciantes paranaenses demonstra estar preocupada. Principalmente os entrevistados de Londrina e Cascavel. Já os comerciantes mais otimistas com o rumo da economia estão em Ponta Grossa com 45% e Maringá com 41%. No sudoeste, 14% estão desanimados, 55% estão preocupados e 31% estão animados. O gerente comercial Sidney de Oliveira acredita que o ano será de crescimento e está otimista. Já tivemos um fecha-ano muito bom e temos a expectativa de crescimento em 2023. Que bases te levam a ter este otimismo? Levando em conta justamente o final deste ano. Então tivemos um crescimento na casa dos 10%, próximo a 10% e com certeza teremos um ano de 2023 muito bom. O empresário Luan Marcante, presidente da Associação Comercial de Pato Branco, também compartilha da visão otimista em relação ao ano de 2023. As expectativas são boas, porque a gente vem de dois anos de pandemia, então devemos ter um 2023 bem mais acelerado do que os últimos anos. Isso já se mostrou no último Natal, onde o comércio, o varejo no Paraná já teve uma crescente bem significativa e o sudoeste do Paraná ainda se destacando nesses números a nível estadual.